Hoje eu brotei no rádio e apertei dois balais Pra amenizar a falta que sinto dos meus irmãos Bota as pistolas pro outro, bota as pistolas pro outro Fala a saudade dos irmãos que botava pra fuder Na relíquia do Bicudinho faz o dois ae Faz o dois ae, faz o dois ae Na relíquia do Daocle, faz o dois ae Na relíquia de RF, faz o dois ae Na relíquia do Manupinho, faz o dois ae Cheio de ódio de alemão, dos cani e dos TCP Na relíquia do DVD, faz o dois ae E se rola numa tela, é certo de tu lembrar Do teu mano DVD, que era a cria de lá Na relíquia do 2C, faz o dois ae Na relíquia do neném, faz o dois ae Pelas partes lá da face, os cria lembra também A saudade de nós sete, do B1 e do neném Na relíquia do 31, faz o dois ae Na relíquia do Novinho, faz o dois ae A saudade dos amigos, que morreu trocando time A saudade do 31, com a saudade do Novinho Nossos eternos soldados, nós não vamos esquecer Pra sempre vai ser lembrar, o rastra ama você Hoje eu brotei no rastra, e apertei dois balais Pra amenizar a falta, que sinto dos meus irmãos Bota as pistola pro outro, bota as pistola pro outro A saudade dos irmãos, que botava pra fuder Na relíquia do Bicudinho, faz o dois ae Faz o dois ae, faz o dois ae Na relíquia do Daocle, faz o dois ae Na relíquia do RF, faz o dois ae Relíquia do Manupinho, faz o dois ae Cheio de ódio de alemão, dos cani e dos TCP Relíquia do DVD, faz o dois ae A gente rola numa tela, é certo de tu lembrar Do teu mano DVD, que era a cria de lá Na relíquia do 2C, faz o dois ae Na relíquia do Nenê, faz o dois ae Pelas partes lá da face, os cria lembra também A saudade de nós sete, do B1 e do Nenê A relíquia do 31, faz o dois ae Na relíquia do Novinho, faz o dois ae A saudade dos amigos, que morreu trocando o tiro A saudade do 31, a saudade do Novinho Nossos eternos soldados, nós não vamos esquecer Pra sempre vai ser lembrado, o Rastra ama você Tcham, 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 tcham!